Luiz Carlos Araújo, de 20 anos, é suspeito de agredir a ex-companheira, a qual ele está separado há dois meses. Por motivo de ciúmes, ele teria agredido, além de quebrar portas e janelas de onde a ex-companheira mora. Ligado para o 190 informando que ele estava lá espancando a ex-esposa dele, né? Então, com dois meses, três meses separado. A vítima preferiu não se identificar, mas afirma, esta não é a primeira vez que é agredida por Luiz Carlos. Trouxemos o mesmo aqui para a delegacia, para o delegado tomar as providências cabíveis. Luiz disse a polícia já ter sido apreendido por assalto. Agora ele vai ser ouvido pelo delegado e deve ser indiciado por agressão física, além de destruição de patrimônio. Estou fazendo o boletim agora, né? E vou entregar para a autoridade competente para tomar as providências cabíveis.